Quando a bola rolou, o Vitória explodiu o estádio. Rodrigo cruzou da direita, Jean saiu mal. Zé Roberto subiu e fez 1 a 0. Foi a consagração. Falhou a defesa do Bahia, principalmente seu jovem e arrojado goleiro. O Vitória saiu de campo no primeiro tempo, já com a taça nas mãos. Veio o segundo tempo. Zé Roberto, o melhor do time, pegou um contra-ataque. Viu Artuzinho pedindo pelo meio. Fez o lançamento sob medida. A defesa do Bahia estava aberta. Jean correu para fora da área. Artuzinho esbanjando categoria, fez 2 a 0. Nova explosão da torcida. Era a confirmação do título. Veio o susto. Aos 17 minutos, Marcelo cruza para a entrada da área. Edmilson chuta forte e marca um bonito gol. Quem desperta é a torcida do Bahia, que havia iniciado uma retirada do estádio minutos antes. Quando o Esles fez jogadas com Edmilson, que cruzou o castelo e Marcelo entrou para empatar o jogo. Mas aos 39 minutos, outra vez o brilhantismo de Zé Roberto, que fez lançamento para a entrada da área. Então pegou e desviou do goleiro, colocando no canto. Nova falha da defesa e nova saída precipitada do goleiro Jean. 3 a 2. Era o que eu queria à torcida. A vitória. Mas o coração rubro-negro quase parou quando o Marcelo cruzou da direita. Edmilson tocou de cabeça e Ramon no contrapasso. Voltou a empatar o jogo. Empate. Um prêmio ao Bahia pelo bom futebol de ontem. Ao torcedor pela qualidade do jogo.